Para criar esses conteúdos, você não cria aleatoriamente. Você precisa saber exatamente aonde você vai levar o teu cliente final. Então, já separa as dúvidas. Eu mesmo escatelho, eu já encontro as dúvidas do meu cliente. Ele fala com você o tempo inteiro. Ele fala em comentário, caixas de perguntas, Instagram, WhatsApp, em todos os lugares. Você escuta ele quando ele liga para você. Você escuta ele em uma conferência. Onde você vai, onde ele anda, ele tem dúvidas. Às vezes, ele pode não estar interagindo com você, mas ele está interagindo com pessoas do seu nicho. Então, você vai lá e procura. Se ainda você não tem esse engajamento com a tua audiência, mas comece a mapear, para não dar um tiro no escuro.